Olá, aqui é a Maria Cláudia do Tingindo a Vida, em mais um episódio de tingimento. E hoje nós estamos continuando as comemorações do primeiro ano de aniversário do canal. Nós vamos continuar com o arco-íris, como eu prometi no vídeo anterior. Inclusive, essas são as mesmas cores que eu preparei. Eu vou fazer algumas poucas modificações, de acordo com o resultado do nosso último vídeo. E o que eu vou tingir hoje é uma mecha de lã, que não é exatamente lã pura. Por causa da onda daqueles cobertores feitos de mecha de lã, que são lindos, maravilhosos e gigantes, e que levam, sei lá, 2, 3, 4 quilos de lã às vezes, e se faz isso com merino, então acaba ficando caríssimo, as marcas aproveitaram esse nicho e começaram a lançar mechas de lã, entre aspas. Nesse caso aqui, ela é 50% acrílico, 35% poliamida e 15% lã. Ou seja, disso tudo aqui, e são 284 gramas aqui nesse novelão gigante. Então, metade do que tem aqui vai tingir como fibra animal, vai tingir com os corantes ácidos que a gente está usando aqui. Que é uma mistura de corante Guarani Viva Cor, esse aqui, que é tinge fibra animal. E duas cores dele, o verde e o azul, são da AG Color também para fibra animal. E por causa dessa história de tecer esses cobertores gigantescos, alguns novelos de mecha de lã vêm com metragem. E nesse caso aqui, são 24 metros. O que me dá bastante espaço para eu me divertir tingindo com arco-íris, para depois fiar esse fio e eu ter um fio fiado da cor do arco-íris. Não é maravilhoso isso? Eu estou tentando não rasgar o rótulo, só porque eu sou boba mesmo, eu gosto de guardar o rótulo. Pronto. Eles grudaram um pedaço do durex e grudou na fibra. Vamos abrir isso aqui. E... Nossa! Eu vou pôr no acelerado, para vocês verem o processo de abrir essa meada. Aê! 24 metros depois. E eu decidi fazer aqui em cima e não ir já colocando na água, porque é mais fácil manipular a fibra quando ela está seca. E eu vou dividir isso aqui tudo em quatro, porque eu vou fazer faixas ao longo disso. Então, vamos lá. Pronto. Aqui eu tenho os nossos 24 metros divididos em quatro. Eu estou dando um nozinho frouxo em cada ponta, para ficar fácil de achar essas pontas e eu alinhar elas. E agora, eu vou tentar fazer tudo isso caber aqui dentro. É água da pia, normal, com três colheres de sopa de vinagre. Porque eu preciso que o vinagre já esteja na fibra. Bom, vamos lá então. Será que cabe? Não posso apertar muito, senão eu vou refluir a água. Pronto. Alguns litros de água depois, e quase que a bacia não dá conta, tá aqui. A gente, vocês podem ver que tem água aqui, só já abaixo da superfície da lã. E nesse caso aqui, eu vou continuar chamando de lã. Vai ser metade fio acrílico, mas é um misto na verdade. Mas eu vou continuar chamando de lã só para facilitar. Eu vou deixar aqui uns 40 minutos, pelo menos, para ter certeza de que tudo isso aqui está úmido. E que o vinagre embebeu todas as fibras. Aí eu vou tirar daqui, tirar o máximo de excesso de água que eu consegui. E vou tentar fazer tudo isso caber aqui em cima dessa bancada. Pode ser que eu não tenha muito sucesso nisso. Mas a gente vai tentando. É a primeira vez que eu tinge uma quantidade tão monstruosa assim de fibra, de uma vez só. E... sei lá, né? A gente vai experimentando. A gente vai testando os limites da nossa casa, os limites do corante. E eu vi, dentre todas as cores, o azul. O azul, que seria o azul anil, ele ficou muito fraco. Então, o que eu vou fazer é pegar um frasquinho, um potinho de vidro, que eu já deixei separado para atingir, para mexer com o corante não alimentício. Eu vou colocar um tiquitinho, bem pouco de água fervendo aqui. E vou dissolver mais uma medida dessa, que é um quarto de colher de chá, que foi o que eu dissolvi em todos os potes, tirando esse daqui. Como vocês viram no vídeo passado, eu coloquei duas vezes essa medida. E coloquei duas colheres de chá do anil e duas colheres do azul turquesa para fazer o violeta, já que eu só tinha lilás. Então, eu vou deixar esse azul anil mais escuro. Enquanto isso, fica aqui de molho o nosso fiozinho, ou o nosso futuro fiozinho. Aqui está a nossa gigantesca mecha de lã, que já ficou de molho naquela água com vinagre por 40 minutos. Aí, deu um trabalhinho, mas eu consegui tirar a maior parte da água, ele está só úmido. Enquanto isso, como eu falei para vocês, eu dissolvi mais um quarto de colher de chá do corante azul. E eu vou misturar aqui, para fazer ele ficar mais concentrado. Hum, e ficou consideravelmente mais escuro. Vocês não vão conseguir ver agora, mas tudo bem, não tem problemas. Eu estou usando luvas, porque eu vou massagear o fio para ajudar a espalhar. E a minha ideia é usar esse restante de corante aqui. Eu vou começar com o vermelho. Eu quero fazer um teste. Eu acho que essa esponja vai ficar puxando o fio. Deixa eu ver. É, não vai dar. Ele, na hora que eu coloco... Ele puxa, ó. Cheio de fios aqui. Então, o que eu vou fazer é apertar o corante dessa esponja. E eu vou tentar uma coisa cuja chance de fazer meleca é astronômica. Mas eu vou tentar. Eu protegi minha bancada com filme plástico. Eu acho que vocês podem ver aqui. Vocês não estão vendo toda a meada. Uma parte dela está escondida. Quase toda, vocês estão vendo. Enfim. Então, o que eu vou fazer é dobrar algumas vezes aqui. Separar aqui. E lá vamos nós. Ai, que medo. Tá indo bastante bem o corante. Ops. E agora eu tô massageando. Pra ver se eu consigo fazer esse corante espalhar. E fazer ele absorver os respingos que caíram por aí. Obviamente, como tem vinagre aqui, uma parte já tá se ligando a fibra, mesmo sem o calor. Mas, aparentemente, está funcionando sem muitos desastres. Vamos ver. Ah, ficou. Deixa eu jogar esse restico aqui. Tem lugares que estão mais claros. Tem lugares que estão mais escuros. Mas, no quanto geral, tá bastante aqui. Tá bem clarinho. Deixa eu ver se eu consigo transferir um pouco. Eu diria que, pelas chances de desastre que poderiam ter acontecido, por enquanto, a gente tá indo bastante bem. Eu deixei um pedaço aqui. Depois, se eu precisar, eu faço mais corante. E a gente cobre aqui. Ou então, eu cubro com o laranja mesmo. Não tem problema. Uma coisa que eu vou fazer é colocar um pouquinho mais de água aqui. Porque daí eu aumento o volume. Enfim. Tá aqui. Pode ser que não seja a coisa mais acertada a ser feita. Mas, a gente só vai descobrir fazendo. O nome disso se chama experiência. E é através das experiências que a gente ganha. Experiência. Tadá! Olha só. Que filosófico. Deixa eu dar uma enxugada na minha mão. Papel toalha. Sempre amigo. E vamos lá. E vamos lá. Eu vou cobrir aqui. Com filme plástico. E vou cobrir aqui com filme plástico. Fechar aqui. Porque eu vou começar a puxar isso aqui. Puxar esse filme plástico todo. Pra começar a trabalhar melhor. Arrumar aqui. E eu tô tentando isolar as cores. Pra uma não sangrar na outra. Apesar que quando eu tô apertando aqui. O líquido tá saindo transparente. Então, significa que. Muita chance de já tudo ter ligado. Colocando um pouquinho mais de líquido. E vocês vão me ver fazendo isso. Todas as outras cores. Muita chance de já tudo ter ligado. Muita chance de já tudo ter ligado. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Esperava terminar, sentia como estava, aí colocava outro minuto, deixava terminar, sentia como estava. O que eu posso dizer é que aqui em cima ficou quente muito mais rápido, como é normal acontecer no micro-ondas. Aqui no meio levou um pouco mais de tempo, mas chegou na temperatura de se encostar, se queimava. Por que eu coloquei um minuto de cada vez? Porque eu fiquei com medo e é sempre um risco real queimá-la. Se ela seca, ela pode pegar fogo. Então, eu não queria que minha lã pegasse fogo, principalmente porque essa tem um monte de acrílico e ia feder um plástico danado. Ok, nós temos aqui a nossa lã e ela é decididamente muito grande para lavar no meu baldinho. Então, eu tive que lançar mão de um balde maior. Eu tive que ir na minha lavanderia e emprestar meu balde e está aqui. Vocês podem ver, ele é um balde bem velhinho, ele já está literalmente caindo aos pedaços, mas ele ainda serve bem. Então, está aqui. Só deixa eu sentir se ele não tem... É, não. Ele não tem nada que vá enroscar a minha mecha de lã. Bom, eu não sei quão difícil vai ser de desenrolar isso aqui. Vamos tentar descobrir. Deixa eu tirar o balde daqui primeiro. Eu nunca trabalhei com essa quantidade de fio que não dá para separar em meadas. Eu já tingi muitas meadas juntas, mas você lava meada por meada. Isso aqui não é uma possibilidade. E eu imagino que vai soltar bastante corante por conta de eu ter tido que jogar pó aqui. Vocês podem ver, o pó dissolveu e entrou na fibra formando essas manchas. Vocês conseguem ver aqui certinho? Olha só. A gente vai, quando isso aqui estiver seco, a gente vai conversar sobre isso de colocar corante em pó. Onde que eu estou? Ai, ai. Pausa para os comerciais. Mentira, sem pausa para os comerciais. Eu vou abrir isso aqui rapidinho. Estou sendo até mais fácil do que eu imaginava. É só um grande rocambole de plástico e lã. Aparentemente, pelo que eu estou vendo, no verde teve um vazamento de cor. Mas, não foi tão grande assim. Aê, consegui. Esse plástico todo não vai para o lixo. Na verdade, ele vai, mas é para o lixo reciclável. Aqui, na minha região, eles reciclam esse tipo de plástico. Então, ele vai ficar ali no canto um pouco. Enquanto eu lavo isso aqui. Depois, eu vou pôr para secar e colocar ele no reciclável. Agora, é hora de lavar isso aqui. Gentilmente, para não embaraçar. Cada vez que eu mexo nele, sai uma meia dúzia de fio na minha mão, que parece que eu estou com um fio de cabelo. Parece pequenas teinhas de aranha. Gente, eu estou impressionada. Aparentemente, não está saindo corante. Deixa eu tentar cobrir isso aqui de água, para tirar a água de dentro da fibra e substituir pela água da torneira. Do lado de cá, não sei, vocês não estão conseguindo ver. Do lado de cá, sim, vocês conseguem ver. Gente, eu estou impressionada. Aquele corante todo entrou dentro da fibra. Uau! Nossa, eu deixei a água cair em cima da fibra aqui, para que embaraçou ela. Agora, é hora de jogar sabão, detergente, detergente neutro. E a gente vê se o detergente neutro vai desalojar, vai soltar algum corante que não tenha, de fato, se ligado à fibra. Vamos ver. A água está ligeiramente morna. Sol suficiente para não ser desconfortável para a mão. Com certeza, muito mais fria do que na tarde de um verão. Aquela água que vem da rua, você liga a torneira e quase dá para fazer chá nela. Deixa eu ver aqui. Aparentemente, tem um pouco de rosa. Mas é tão pouco, tão pouco. Enfim, eu vou lavar aqui. Tirar esse sabão. Eu não vou fazer vocês assistirem a lavagem toda, porque isso aqui vai levar um tempinho, até eu conseguir tirar sabão de tudo isso aqui. Eu não vou conseguir centrifugar na minha centrifuga de salada, porque como eu disse, a cestinha é super pequena. O que eu vou fazer é apertar o máximo que eu conseguir essa água. E vou deixar no meu varalzinho de chão, porque ele é bem horizontal, e vou deixar secando ali. Quando essa fibra toda estiver secando, eu volto para a gente conversar sobre tudo o que aconteceu no vídeo dessa semana. A nossa mecha de lã arco-íris está aqui, já sequinha. Levou um tempo danado para ela secar. Ela passou, basicamente, dois dias pingando água. Eu apertava aqui, escorria a água. Eu não consegui centrifugar. Eu não consegui apertar na toalha, eu não consegui torcer, porque qualquer coisa que eu fizesse, eu ia descabelar ainda mais a meada. Eu achei, na verdade, que eu tinha perdido ela de tão descabelada e de tão aparência de cachorro molhado que estava a meada. Mas conforme ela foi secando, ela foi cada vez ficando mais com essa aparência de fofinha. Então, eu vi, eu pude respirar aliviada e ver que eu não tinha perdido a meada. Se ela fosse uma meada de lã, se ela fosse uma mecha de lã sem tratamento superwash, ou seja, lã pura, do jeito que saiu de carneiro, só penteada, eu com certeza teria alguns pontos de fio mais grudado, pré-filtrado e que ia me dar bastante trabalho na hora de fiar. Mas, como isso aqui é 50% acrílico, eu não vou ter para esse problema. Ok. Eu deixei secando aqui, num cabide, na verdade, porque como estava pingando muita água, eu tive que deixar dentro do meu box. Eu não pude deixar no varalzinho horizontal, como eu falei, porque minha casa é de carpete, eu ia encharcar meu carpete e não ia ser legal. Coisas a serem destacadas. Esse corante aqui foi o mesmo que eu usei no fio da semana passada, e aqui está o fio da semana passada. Vocês podem ver que as cores ficaram dentro da mesma palheta, claro, porque são exatamente os mesmos corantes, mas você pode ver que aqui ficou um pouco mais concentrado que aqui. que o verde, por exemplo, ele ficou um pouco mais claro, o azul ficou um pouco mais claro. O azul anil ficou com certeza mais escuro, mas é porque tinha, em princípio, na solução líquida, o dobro do corante, e depois eu salpiquei corante azul em pó em cima. E isso é uma das coisas que eu gostaria de falar também. Bem, eu vou tirar essa daqui de lado, muito obrigada por sua participação especial, de nada! E agora vamos falar do momento em que eu vi que o corante ia ficar incrivelmente fraco, mesmo tendo colocado mais corante na água, e eu decidi simplesmente jogar corante em pó aqui em cima. Vocês devem ter pensado que eu estava ficando louca, né? Não, é, um pouquinho, mas vocês já me conhecem. Eu vou dar zoom para vocês verem como ficou. Aqui vocês têm um exemplo de lugar em que eu joguei o corante em pó puro. Vocês podem ver que ele ficou, de maneira geral, mais escuro, e que ele tem pontos extremamente escuros. Isso, a região mais escura é onde o corante derreteu, vamos dizer assim, dissolveu. E os pontos extremamente mais escuros é onde os cristais maiores de corante ficaram. E com o calor, a água quente, finalmente ele conseguiu uma água fervente e dissolveu. Só que ele dissolveu de forma muito concentrada. E ficou aqui esse pontinho. A gente tem vários outros lugares. Aqui, por exemplo, a gente tem... Parece sarampo azul, na verdade. Eu sei que não existe sarampo azul, mas parece que ele está com sarampo, ou catapora, ou sei lá. Ele está todo pintadinho de azul. Isso pode ser feito no fio normal, e você vai ter esse efeito pintadinho. Ou você pode fazer numa mecha de lã, só ela. E isso vai dissolver, vamos dizer assim, no meio das fibras brancas, quando você for fiar. Então, não vai ficar um azul tão intenso, não vai ficar pintadinho, mas vai ficar uma região. Aqui vocês veem uma região em que deve ter caído muitos grãozinhos. E ficou um azul bem escuro. Aqui, no lilás, vocês podem ver isso também. Ele parece que está queimado, mas não está. Eu passo a mão, é só a fibra mesmo. Ó, quando eu abro aqui, ela abre, ela não está derretida, ela não está queimada. Ela dissolve isso. Quando for fiar, isso aqui vai desaparecer. A mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui, ó. Quando eu mexo nela, ó, está vendo? Ela não está grudada, ela não está melecada. É simplesmente, quando eu junto aqui, ela fica toda escura de novo. Tem lugares em que o corante de uma cor pingou na região do outro. E, como por exemplo aqui, o azul pingou aqui e deu esse verde mais escuro. Esse turquesa super escuro, que é uma mistura desse azul com esse verde. Aqui também isso aconteceu. Não sei de outros lugares assim, imediatamente. Isso aconteceu, inclusive, nessa meada aqui. Mas, é só um efeito especial. Só mais um toque de charme. O fio não vai ficar perfeito. Mas, vai ficar extremamente interessante. Agora, eu vou trançar essa mecha toda de lã. Vocês já conhecem como eu faço a trança. Vocês têm um vídeo aqui em cima, que ensina como faz essa trança. Não deixem de conferir lá. E eu vou fazer essa trança pra gente conferir a variação de cores, as listas, que depois vão se repetir. De alguma forma, talvez não perfeitamente, mas eu vou conseguir um fio alto listável quando eu fiar isso. Espera só um pouquinho. Ufa! Depois de uns cinco minutos trançando, mecha de lã. Tá aqui. E, a gente consegue ver coisas bem interessantes. Como eu juntei a ponta do começo, a ponta do final, dividi no meio e juntei isso de novo, a gente vê, refletido aqui no fio, essa forma de organização. Ela começa e termina do mesmo jeito. Ela tem uma repetição no meio. E, a organização das cores é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul, anil, violeta. E não volta pro vermelho. Ele volta a sequência ao contrário. Azul é nil, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Então, quando eu fiar isso aqui, a menos que eu quebre a mecha de lã aqui e decida começar e inverta isso, e comece do vermelho, que eu absolutamente não vou fazer, o fio vai ficar assim, ele vai ficar palindrômico. Já ouviram essa palavra? Com certeza vocês já ouviram aquela frase, socorram, me subi no ônibus em Marrocos. Que é uma frase gigante e que se você ler ela da frente pra trás ou de trás pra frente, ela é exatamente a mesma coisa. É isso. O número 1001, por exemplo, 1001, é um palíndromo. Ele é lido assim ou assim, da mesma forma. E esse fio é um fio palindrômico. Maria Cláudia também é com a altura. Olha só. O palíndromo tem várias aplicações na natureza. Eu não vou entrar nessa seara, mas até no nosso DNA a gente tem palíndromos e eles são extremamente úteis. Mas enfim, se vocês ficaram curiosas, dão uma procurada lá. Procurem em palíndromos e enzimas de restrição. Eu vou anotar aqui pra vocês verem o que vocês têm que procurar. Ok. O nosso fio tá aqui, trançadinho. Eu vou guardar ele enroladinho assim, em caracol. Porque essa trança tá muito grande. Eu não tenho saquinho. Eu vou guardar dentro de um saquinho tipo ziplock. Porque... É mais seguro. Se eu achar algum ziplock desse tamanho, né? Eu acho que eu tenho um grandão que cabe... Que é pra um litro. E eu vou guardar ele assim. Olha só que coisa linda. Que coisa colorida. Gente, isso aqui vai ser muito legal de enfiar. Eu não vou mostrar o fio fiado agora no fim do vídeo. Porque... Isso vai levar um bom tempo. Eu levo em torno de 20 horas pra fiar 100 gramas. Eu não tenho tempo até esse vídeo ser publicado de fiar quase 300 gramas. Minha mão não dá conta. Eu tenho que editar vários outros vídeos, inclusive, os das próximas semanas. Então, eu não vou conseguir fiar. Porém, eu comprei uma roquinha elétrica. Uma roca de fiar pequenininha, portátil. E quando ela chegar, ela vai chegar em julho, eu vou fiar isso aqui. Aí, eu faço um vídeo mostrando todos os fios que eu já fiei até o momento. Vocês já viram alguns no canal? Vocês viram a mecha de lã só sendo tingida em alguns e não viram o fio final? Então, eu vou mostrar. Se der sorte, eu vou ter alguma coisa tecida até lá. Mas, eu não sei. Eu duvido. Ok. Então, se vocês amaram de paixão, tanto quanto eu, não esqueçam do super like. Vocês acham que eu mereço nesse vídeo um like? Eu acho. Jogando confete e entrando embaixo. Não tem problema. Eu mereço, porque o fio ficou maravilhoso. Não esqueçam, então, de dar like no vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para saberem quando eu publico novos vídeos. E não deixem de acompanhar na semana que vem o vídeo, porque é mais um tingimento arco-íris. A gente vai continuar a comemoração, o mês de comemorações do canal. E é mais um vídeo de tingimento arco-íris. Ok? Um beijo para vocês. O Tingindo a Vida fica por aqui. Tchau! 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 E aí